Música Boa galera, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Ricardo Sampaio, professor de matemática aqui do Vencendo Concursos, e nós estamos aí na nossa segunda dica, segunda dica aí, na nossa dica da aprovação para o concurso de Cubatão, Guarda Civil Municipal, concurso que saiu recentemente, 60 vagas, são muitas vagas, pessoal, então vamos aproveitar, vamos estudar, não vamos perder tempo, hein? Então vou dar uma diquinha sobre um dos assuntos, uma dica importante sobre um dos assuntos aí do conteúdo, e depois eu vou falar algo bem importante pra vocês, tá? Então tá aí o conteúdo, no nosso primeiro momento, onde nós falamos sobre teoria dos conjuntos, falei um pouquinho, né, uma pincelada bem básica sobre a teoria dos conjuntos, lá na nossa dica 1, tá? E agora nós vamos fazer aqui a nossa dica 2, em cima desse outro tema aqui, que é conjunto dos números reais, operações, propriedades e problemas, ok? Então na dica 1 eu cito todos esses temas que nós iremos estudar ao longo do nosso curso completo, que nós temos, e agora nós vamos falar aqui nesse segundo tema, conjunto dos números reais, operações, propriedades e problemas, ok? Conjunto dos números reais, operações, propriedades e problemas. Veja bem, quem são os números reais? Os números reais é o conjunto formado pelos números naturais, representados pela letra N, inteiros, representados pela letra Z, racionais, representados pela letra Q, e irracionais, representados pela IR. Então quando eu penso em reais, eu estou falando de todos esses conjuntos, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Os naturais, que é o primeiro conjunto que eu tenho aqui, são aqueles que iniciam do zero, então pensa aqui na reta numérica, inicia do zero e vai até o mais positivo possível, então até o mais infinito aqui, são os conjuntos dos números naturais. Então aqui são os conjuntos dos números naturais, representados pela letra N. Os conjuntos dos números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros, que é esse segundo conjunto aqui, representado pelo Z. Então quem que eu tenho a mais? São os números negativos, que estão aqui para esse lado, a menos 2, o menos 3, e assim sucessivamente. Então isso aqui, são os conjuntos dos números inteiros. Presta atenção no que eu falei na aula passada, na dica passada. Então os naturais, o conjunto dos números naturais, está contido no conjunto dos números inteiros, ok? E aí depois aqui, aqui por fora, tanto os conjuntos naturais como os inteiros, estão dentro do conjunto dos números racionais. Quem são os conjuntos dos números racionais? São todos aqueles números que eu consigo escrever em forma de fração. E por fim, aqui fora, eu tenho o conjunto dos números irracionais. E isso aqui tudo, quem são os irracionais? Aqueles que eu não consigo escrever em forma de fração. E todos esses números aqui, são os conjuntos dos números reais. Então quando ele fala conjunto dos números reais, quer dizer que pode cair uma operação com um número natural, pode cair uma operação com um número inteiro negativo, pode cair uma operação que tenha fração, que é um racional, pode cair uma operação em uma raiz inexata, que são os irracionais. Pode cair uma operação que envolva pi, que é irracional. Então é isso que está falando. Quando ele fala aqui operações, ele está falando da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, da potenciação, e da radiciação. Então ele está falando de todas essas operações que podem ser objeto de questão na sua prova. Propriedades. Pode ser falar da comutativa. O que é a comutativa? Da adição. A ordem das parcelas não altera a soma. Quer dizer que se eu somar 2 com 3, dá a mesma coisa que somar 3 com 2. Isso aqui é a propriedade comutativa. Tá? Na multiplicação também funciona. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Quer dizer que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Ok? A associativa é outra propriedade. Elemento neutro é outra. Distributiva é outra. Nós não nos aprofundamos aqui nesta dica. Mas o nosso curso completo, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, nós nos aprofundamos em cada uma dessas propriedades e como elas podem ser cobradas no seu concurso. Beleza? Então, esse tema é conjunto dos números reais, que são esses conjuntos aqui, operações, que são essas, 6 operações, propriedades, que são essas aqui, comutativa, associativa, elemento neutro, distributiva, e problemas envolvendo isso. Ok? Vamos pra uma dica, um exercício aí do IBAN. Admita que a distância entre o município de Cândido de Abreu e Curitiba é de 284 quilômetros. Certo dia, João percorreu 3 quartos dessa distância de ônibus. Gente, isso aqui é um número racional. Ok? E o restante de automóvel? A distância percorrida de ônibus em quilômetros é de quanto? Veja bem, pra eu saber quanto que é 3 quartos de 284, eu dou sempre uma dica. Se aparecer o D, usa a multiplicação. Então, eu quero saber quanto que é 3 quartos vezes 284. 284. Observe aqui, apareceu a operação, multiplicação. Como que eu faço isso aqui? Eu pego o 284, multiplica por 3 e divide por 4. Ou, divide por 4 e multiplica por 3. Você escolhe. Então, eu vou pegar o 284 aqui e vou multiplicar por 3. 3 vezes 4 dá 12, foi 1. 3 vezes 8 dá 24. 25. Foi 2. 2 vezes 3, 6, 7, 8. E agora eu vou dividir esse cara por 4. Dá 2. 2 vezes 4 dá 8, não sobra nada. Abaixa o 5. Dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 1, abaixa o 2. E dá 3 aqui. 3 vezes 4, 12. Então, 3 quartos de 284 são 213 quilômetros. A alternativa da minha questão aqui é a alternativa A. Beleza? Então, foi só uma palhinha do que pode ser cobrado na sua prova. E aí, eu quero te falar uma coisa muito legal e muito importante. Nós temos um curso completo, não só de matemática, mas de todas as disciplinas que você precisa para essa prova. E aí, nós temos aí, eu quero te apresentar o professor Dorival Conti Júnior, que trabalha aí com português, trabalhará com português com vocês, gramática, interpretação de textos, teoria e questões comentadas. Aí, o professor Ricardo Sampaio, este que vos fala, que vai trabalhar matemática. Então, nós vamos aprofundar cada um desses temas com aulas dinâmicas em que a gente possa falar de cada assunto e trabalhar questões envolvendo o assunto. Você vai estar bem preparado ao final da prova. O professor Luiz Santos vai trabalhar legislação geral. O que é legislação geral, gente, para essa prova? É a Constituição Federal, direito penal, lei Maria da Penha, estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente. E outras, tudo que for relacionado à legislação geral vai ser trabalhado pelo professor Luiz Santos. E, por fim, o grande mestre, o professor Cristiano Silva, vai estar trabalhando aí a legislação municipal, que trata da lei orgânica do município e do estatuto da GCM, da guarda municipal. Tá? Guarda Civil Municipal. Beleza? Se interessou? Legal. Aqui embaixo nós temos os links. Você tem o seu link aí. O link vai te levar para o curso. Lá tem demonstração de aulas, tem tudo. Ou você pode ligar nesse WhatsApp aí, falar nesse WhatsApp com o professor Cristiano, que ele vai te dar maiores dicas aí sobre o curso. Beleza? Valeu. Espero que você tenha gostado. E logo, logo, nos vemos de novo na Dica 3, nesse momento aqui, na nossa Dica da Aprovação. Valeu! Dica 3, E aí